Provas da segunda fase da Unicamp começaram neste domingo, dia 15. Teste terá aplicado também nos dias 16 e 17. Candidatos devem ficar atentos para o local de realização. Começado neste domingo, dia 15, a aplicação das provas da segunda fase do vestibular da Unicamp são oferecidas 3.330 vagas e 70 cursos diferentes. A variação acontece também no dia 16 e 17 de janeiro. A orientação é que os candidatos cheguem aos locais de prova no meio-dia, pois os portões ficam abertos até 12h30 às 13. Siga a Secretaria da Educação no Twitter e no Facebook. Na segunda fase as provas são idênticas e no primeiro dia os candidatos fazem as provas de redação de língua portuguesa e literaturas da língua portuguesa. Na segunda-feira dia 16 será a vez das provas de História e Vestibular. E no último dia, dia terça-feira dia 17, os estudantes realizam testes de Biologia e Química e Física. A primeira chamada das provas de Tibular 2017 da Unicamp será divulgada dia 13 de fevereiro.